Música Onde? Onde vai? Onde? 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 Naše Manes e NETE! Onde? 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 Ja sam pota bez nijekim. Puti mi da mi... Sraža! Sraža! Sronce vam baše! Putite žatko tu! Pa veđite se! Tela su nas moži! O que é? O que é? O que é? O que é? Veja como a voz aqui para mim. Poderir vocês. Mas, como um milagreiro, dá-lhe um concreto para mim? Aqui. Abre-se. Cinco. Cinco seus homens. E eu cinco seus soldados. Então, eles vão fazer isso aqui no campo. Em penas. São vocês o que Snowden. Agora, um ir lá, os outros podem ser photos. Os inimigos vão ter de igualdade. Então, não tem a resposta. Foi o meu final de lito. Não devemos gritar, mas ouvir o que o que eu entendia. Gregorič, que é? Eu fiz 5,00? Por favor. Não tem mais nada a ver. Não tem mais nada que fazer. Não tem mais nada que fazer. Não tem mais nada que fazer. Ok. Idemo, mole, podrochka, nós, tudo bem, tudo bem! Idemo! Idemo! João são três dois boas. Não tem mais nada que dizer. Nós dissemos duas boas, não piscule. Bum. Não tem mais nada que dizer. São preveram, não tem nada que dizer. Não tem mais nada que falar. Não tem mais nada que falar. Não tem mais nada quebrar. Não tem mais nada quebrar. Não tem mais nada quebrar. Não tem mais nada que tirar o tempo para fazer. Tram os queimar. forra! Tram os dos dos! Para, esta lá. Tome de ir lá. Para lá. Tome de ir. Não, 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 não! Moramo se malo pavlheći. Priblizu se došli, gospodo. Idemo malo bliže. Držite liniju! Bojaçaj, ne treba! Bojaçaj, ne treba! Ne pušćaj! Jarni! Mesto emplique. Ne pušćaj! Ne pušćaj! Ne morde više zdržavati prevoz da se... Nelješ nikam! Uskok isto z nami! Ne ljete nikam! Malo je faljala, malo je faljala njih. Stubičanska kada. Mlačna kada. Zdravotno, mlačna kada. Tri hahar. Tri kravonasač. Blokobni mođa zločinačke vojske. I kako ga sami nazivah u kraj, bio je živ uhvaćen. Što je bilo osobito drago o plemstvu i njegovim vođama, te dovedenu Zagreb. Tu je on pošte pred njegovim očima. Tako je to kad igreš ruku na svojeg gospodara. A tebe, Gregurić, kaj si odal plemstvo, tebe bomo posebnu priču u Zagreb pripremili. Pa se bude naučili kak se viže ruka na svoju graznu i gospodaru.